Canção de Niná, velho. É de Niná. Lulabai, nossa. Lulabai é triste. Fala então, você tá de frente. Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Fala, Badão, manda aquele inglês pra nós de novo. Vamo lá. É engraçado, porque é despensa cruel, pântano do remanso. Ai, que delícia, comecei lá do salto, tá ligado? Agora outra versão do pântano. É esse aqui que é o pântano do remanso, ou não é esse? Não, 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 não. Outra era rosa vívida, rosa vívida, uma parada assim. Olha, ela escolheu a Pig. Cuidado que ela não tem batimento. Gente, quando aparece ali... Mentira, não tem batimento? Quando ela tá agachada, não. Então, quando tu começa o jogo, ela aparece lá, jogando contra a porca, no caso. É porque a pessoa criou esse assassino. Ahhhh. Olha aí, Badão. O f*** é que ela é a sakuratinha do capeta, Peppa Pig do demônio, então ela parece um survival. Peppa Pig do demônio. Parece que eu tô em pé na vida real, tá ligado? Porque eu devo enxergar assim isso, mano. Então, você não pode rir não, tá? Que você tá no mesmo nível. Eu não tô rindo, mas por respeito Tem que ter um chaveirinho Não, o Doshi é um chaveirinho Pensa no Doshi, gente, tem 1,28, velho Olha ela ali, caixadinha O Doshi, pra subir na calçada, ele tem que vir correndo, velho Faz salto com varalho Pô, mas só vem e tem merda nesse baú também Caraca, você já sumiu, velho Já, claro, eu vou ficar de salão Por quê? Aquário, Aquário, Aquário Daqui a pouco eu vou ser preso aqui, ó Ó, Aquário, não vai no segundo andar da casa que tá no centro do mapa Não vai lá Então o seu péssimo ator Aquário, não... Então, Aquário saiu correndo da casa Não era o outro som Ah, tá Vamos trabalhar Porque quem ganha dinheiro com cama É vendedor de colchão Eu tô olhando pra esfera aqui Eu me assustei, velho Ela tá lá, ela tá lá Tá ligado A Perfone de Killer se assustando é foda Meu Deus, meu Deus Eu assustei o Killer Tá ligado aqueles filmes de terror de comédia que o Killer leva a susto do nada Oi, querido O Aquário Foi você Assim que você pega numa burra e estoura, mano É, é Abre preso aqui É Eu quero ver como é que faz aqui, ó, o negócio É isso aí Não, por isso não, isso é bom lá Ah, eu queria botar isso aqui no Heitor Eu tenho tipo no gancho? Não, né? Não sei, tenho? É bom? É Não sei o que é importante É, tá aqui Olha isso, meu pedidinho Tava vindo fazer umas carícias aqui Não é espaço, não? Espaço Não tá pegando Faz parte do mapa, né? Foge, 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 foge Corre Caramba, velho Ai, meu Deus, ela tá atrás de mim Mano, eu sou praticamente uma câmera de seguração Não vi nada Não, eu também tava de câmera Eu não fiz nada Tá sob vida Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, olha pra cima, eu tô Eu tô, eu tô Relaxa Eu tô, você tá aventureiro Tá tudo sob controle, velho Maninho Bom, pelo menos batia em alguém, né? Vou jogar um nariz diferenciado Ó porra, aí ele tem Agora o que você tem que tirar o negócio da cabeça rápido Antes que história É Tem que ir lá na... Tem que ter sorte Ela cortou comigo caído, né? Opa Ouvido e estouro? O que será que foi isso, gente? Chegou no famigerado, dois geradores, gente Acabou com a gente Aí todo mundo morreu, eu tô falando É a maldição dos dois geradores Cagou ali, foda-se, né, mano? Já acabou mesmo? É que tem um monte de Jigsaw espalado pelo mapa, velho Por isso que eu queria te mostrar, então Vem cá, deixa eu te mostrar o que você tem que fazer Não, cara, não Não gosta de Jigsaw, não Não, pô É pelo entretenimento Não, ele é malinho Não, poxa, você não quer saber pra que... Opa E aí, velho Tenta fugir, não, tá, que... Deixa escapar, é humilde! Passa a mão nele, passa a mão nele Passa a mão nele Passa a mão nele Passa a mão nele Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar Corre, tem que tirar Tem que tirar, mas ele é falso Tá acabando o tempo Tá um quarto, tem um quarto, tem, 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 tem Ai, meu Deus Não vale a pena curar agora não, né É, tem que... Ai, meu Deus O P, disse que eu te brin, por favor Eu não tô te achando, velho Ai, que bom Cadê você, mulher? Tu tá de branco Eu tô te perdi Me explica Ah, tá, já tá ligado, que saco Uh, Aro Socorro Poxa, eu só queria te mostrar como é que funciona, cara Qual é a do Jigsaw que eu não tô manjando? Ela tem uma armadilha Você tem que tirar uma armadilha, senão você morre Ah Tem que tirar uma armadilha Uh Quer ela ter um negócio na cabeça? Vamos passar a mão nele Vamos passar a mão nele, todo mundo passar a mão nele Vai, vai acelerar Vai, vai acelerar Passa a carinha, gente Passa a carinha, gente Eu tô curtindo o tirador Ah, tá bom, entendi Eu não posso passar a mão nele Ele é o homem de vocês Ai, garoto Que que tá acontecendo aqui essa... Eu tô travando nas árvores Eu tô em choque Que que é essa festinha? Ai, corre, corre, corre Vai, vai, vai Foge, foge, foge Será que eu estou atrapalhando esse grupinho aqui? Botando a convenção ali Será que eu estou atrapalhando o casalzinho... Encontra o que eu zolei, procurar ele, gente Ih, rapaz, aquário Nossa, fica muito... Aquário, comprei pra você essa coroa de flor Caralho, já tá mó em atamentos muito loucos, velho É que eu tava quente. Ah, por isso você sabia onde é que era. Não tô achando uns babuizinhos, gancho. Amiga, para! Ih, rapaz! Nossa, gente! Operação save de aquário. Não, acho que não precisa, não. Operação save de aquário. Será? Você quer sair ou pelas cutilhas ou se tirar o negócio da cabeça, tá? Ô, Batão, se eu abrir um portão, o que acontece? Vai começar a contar o tempo do fim do mundo e provavelmente o Guilherme vai levar uma dedada no cu. Ah, então, que eu queria deixar o aquário. Olha a audácia desse filho da puta! Mano, onde é que tava o portão? O que é o moço? Aquário, tem que tirar esse negócio da cabeça, rapaz, antes de fugir. Olha só, viu, gente? Era a parte do plano. Pode deixar o portão 9-9, pra ajudar. Oi, bonita. Onde você tá indo, hein? Do céu. Ainda bem que falou... Ah, ela tá aqui. Se eu fosse uma voz dessa de noite quando eu tô dormindo... Socorro! Eu fiz minha parte, Aquário. Eu fiz minha parte. Deve estar atrás de mim, eu já vi aqui essa nanica. É a pecônia da vida real. Socorro! Nossa, que coisa! Caralho! O Aquário pediu por mim. Depois dessa eu vou até fugir e deixar o Aquário aí, porque ele pediu por mim. Vamos chamar de Heitor, velho. Ah, não, foda-se agora. Eu vou embora, que eu não nasci pra sofrer. Eu vou embora também quero. Se eu sair com essa cabeça, eu morro? Morre. Morre. Pelo portão, morre. É isso aí que eu saiba, né? Você morre antes de... Escolhe um aí. É, então, gente. Filho da puta! Falou, Jigoro. O Aquário vai morrer, o Aquário vai morrer, morreu! Ah, tu passou, velho. Tu caiu, né? Passei. Tu caiu e passou, velho. O botão foi arrastando no final, entendeu? O Aquário tem um pouco. Aparece os quatro sobreviventes ali, ó, no final, entendeu? Não, mas tem o Aquário. Aparece. Se tem o Aquário, é sério? É, né? Tem, sempre. Nossa, eu achei que se aparecer aqui, ia ficar com o tipo vivo, entendeu? E ia escapar. Não, não. É um bonão, porque o Aquário deu um monte de Aquário, né? Despeça Cruel! Pântano do Rebunso! Coitado do Kizuna, foi logo nesse mapa, cara. Esse aqui é o mapa que... Mas esse mapa aqui, esse mapa, ele bonou o Nilo oito vezes. Não, não, não. Esse não é o mapa que bonou todo mundo, não. Não é? Aqui é o pântano. Ah, tá, não. Mas é tipo, é os pântanos, entendeu? Tipo, matou alta e tal. Mas é aquele pântano, o bonador de bonadores. Nilo bonou oito vezes e sete foram seguidas. Ele falou, agora vai, não vou bonar não, eu lembro. E ele pedia, ele ficava cortando. Ele pedia, aproximando. A gente tá no meio do bagulho, né? Vamos trabalhar! E quem ganha dinheiro na cama é o quê, Aquário? Uma pessoa streamer. Isso, quem tá de home office. Ah, ele pegou quem? Ah, é a Lulab, né? Ele pegou a Lulab, velho. Lulab. Como é que é o nome dela, o bonão? É a Huntress. É então, mas Lulab, né? O que ela faz é a caça... É a canção de Ninar, velho. Lulabai, nossa. Lulabai é triste. Fala, então, você tá de frente. Abre sua bolsa. Fala, meu corre. O demônio. Quera aí. O Aquário não tinha visto. Não! Você grita, corre! O Aquário tem que ficar atento no barulho, cara. O Aquário não, o Aquário não. Eu tava 100% concentrado no gerador, eu não consigo pensar duas coisas nesse tempo. Não, não balança, eu trago muita. Não, não balança. É, é muito mula, né, velho? Muito mula. Muito mula, velho. Aquário? Oi? Aquário? Você correu agora? Eu vou insistir nessa merda, velho. Eu vou insistir nessa merda, velho. Continua tentando tacar machado. Caralho, oxe, gogó, hein? Por que você veio parar aqui, não foi para o The Voice? Essa boneca do Aquário grita, hein? Depois eu vim do outro lado do mapa, velho. A nova Pavarotti, entendeu? Aquário. Ah, não, sai para lá, Kuzão. Tem mais gente no mapa. Ele me largou para ir atrás do Aquário. É, não. Eu te perdi, meu. Eu te perdi, ô. Tem mais gente jogando. Não é só porque eu fiquei focando em você na última, você tem que fazer o mesmo. Oi, amor, tudo bom? Mano, flica muito quando você faz feedback. Ah, não, não, não. Como você me achou aqui na puta que o pariu? Aqui só tem um. Aqui só tem um espaço, pode. Ah, não, do lado. Parecia que não dava. Existem especificadores unitários, mas esse daqui é duplo. Ah, tá, entendeu. Ah, morri, gente. Com a sorte. Morreu não, mano. Fosse de vontade, Aquário. Eu sou esquecido. Tem que ser a vez de ir para o... Eu não imaginava. Sério, eu não imaginava. Eu não estou olhando nem tudo. Mano, vai, caralho. Tu, 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 tu. E a mulher. Que vai ser o carro do sonho, velho. Desculpa. Ela está vindo, ela está vindo. Ela está vindo. Ela não, ó. Ela, ele. Aqui, ó. Onde? Deu para dar uma divradinha. Deu para dar uma divradinha. Caralho, parece que essa porra está do meu lado, velho. É, exato. Por isso que eu ignorei aquela hora. O range dela, do canto dela é muito alto. É ridículo. Pois é, tipo, você nunca sabe como realmente está vindo. Caralho, canta a mão de mira. Vai pado, né, mano? Joga com essa caçadora aqui, velho. Quer ver? Ah, olha. Try harder, try harder. Uh. Entô, senta aí. Entô, senta aí. Entô, senta aí. Ah, ele nota essas coisinhas? É, que triste. Entô, nessa velocidade, você vai chegar aqui e vai estar morto. Mas pode dar uma calma. Não tem problema, não. Eu não posso, senão ele vai saber que você está vindo ou não. Mas só que você está do lado do mapa, porra. Aí você não vai chegar nunca. Jamais. Eu não. Ah, ele está aí contigo, caralho. É aqui. Ah, ele morreu, velho. Ele atravessou a árvore. Ele atravessou a árvore mesmo. Caralho. Tá ligado? É de novo. Ah, ele já era, velho. Não já era, não. Estão vivo. O que isso não é, velho? Eu? Deixa eu fazer esse gerador aí, se for humilde. Pode fazer. Aproveita aí. Eu vejo no mapa. Tem mais cinco geradores no mapa aí, Tô. Esquece esse daqui. Ah, ele viu. Eu sei lá, né, vai que eu sou fininho. Já era, bode. Já era. Tentarei... Tentarei te salvar, meu burro. Vai, sube daqui. Não, mano. Corre. Olê. Já usou o palito daqui. Olê. Nossa, foi. Pô, você sabia que as três partidas foi assim, velho? As três ficou dois geradores e o Killer ganhou, velho. Por que eu vou segurar pela vida? Não teria sentido. Não tem ninguém. Lute pela sua vida. Não, hoje. O jogo não deixa pra você botar. Não, ele perguntou se eu queria. É que eu não tenho muita lógica, né? Tapa aí, Tauquim. Eu não tenho muita matida rápido. Tauquim. Tauquim. Eu não tenho medo. E aí. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Cora.